Boa tarde, pessoal! E é com a frase do Daniel Jogadas que eu vou começar esse vídeo, que é um pouquinho diferente aqui no canal. Eu vou mostrar, basicamente, o time que eu tô usando em Scarlet Violet. Meu inicial é o Quaxley, e como vocês podem ver, eu não evoluí o Quaxley. Porque, simplesmente, eu não gostei das evoluções dele, e tá tudo bem. Eu tô jogando com ele, tá bem legal, é bem divertido jogar com o Patinho. É fraco? Com certeza! Tem muitas batalhas que ele não dá conta sozinho. Mas tem outras que ele dá conta, principalmente de estágios mais baixos de Pokémon, né? Estágios iniciais de Pokémon, e dá conta. E é bem interessante você ter um Pokémon desse pra você ter na sua jornada. Mas é aquilo, né? Cada um joga da forma que achar mais legal. A minha forma, que eu decidi jogar o Violet, que é a versão que eu tenho aqui, foi sem evoluir o Quaxley, e é isso. Vamos ver o sumário dele? Os golpes que eu tô utilizando são um pouco limitados, né? Liquidation, ele é um golpe físico, né? Do tipo água. Se eu não me engano, ele tem 80 de poder... 85, né? De poder base. É bem forte, tá? É um golpe bem forte. Air Slash. Eu praticamente não uso esse golpe. Eu tenho muita dificuldade de usar golpes com baixa accuracy. Então eu acabo deixando de lado em muitos momentos. Desarming Voice. Ele é bem interessante, porque não tem chance de errar. E é um golpe do tipo fada. Cara, eu acabei de derrotar o... Aquele peixe gigante que eu ainda não decorei o nome dos pokémons. Me desculpem. Do tipo dragão. O titã. Do tipo dragão. Cara, eu finalizei ele com esse golpe. E é muito legal você usar o patinho pra finalizar esse tipo de monstro, cara. Work Up. Eu sempre gosto de ter um golpe de status. Principalmente que eleva os seus status. Eu uso bastante com Quaxley. E quando você seta esses golpes, ele fica bem interessante de ser utilizado. Por isso que eu tô gostando bastante de jogar com o patinho, cara. E se vocês perceberam, eu coloco o nome nos meus bichinhos. E ele é o DiCaprio. Tá? Ah, vamos lá. A Lady Cinder. É um dos pokémons que eu achei mais roubado aqui da Ikki. Ah, é um Serulad. Ele do tipo fogo e fantasma. E os golpes que eu tô utilizando com ele... Opa, tem que ir pra cá. Os golpes que eu tô utilizando com ele é o Flamme Charge. É um golpe de 50 de poder, mas ele aumenta a sua speed. Junto com o Bull Cup, você vai ter 3 aumentos de status. Cara, que é ataque, defesa e velocidade. E Flamme Charge, por enquanto, não é um ataque ruim, cara. Eu consigo bater bem forte com ele. Por ser um stab do tipo fogo, né? Pro ser o LED. E é bastante interessante. Mas o golpe que eu mais tenho utilizado é o Shadow Claw. Porque eu tô usando uma Spell Tag que aumenta o dano, né? Então eu vou ter um ganho bem satisfatório nesse golpe. Então, praticamente, é hit kill nos oponentes. Se você for ver, eu tô utilizando uma Nature que aumenta o ataque. Ele tá com 183 de ataque. Isso é um absurdo, cara. Junto com a velocidade, que também é bem satisfatória dele. É bem sólida. Ele se torna um dos melhores pokémons aqui da equipe, tá? E Lady Cinder é o nome dela, que é uma fêmea. Agora, um dos meus pokémons preferidos da geração. O Cyclizar. Cara, não tem como não gostar desse pokémon. Sério, se você não gosta desse pokémon, você tá errado. Porque olha essa carinha, cara. É muito carisma, velho. Ele é uma moto. Ele é o CG160. Eu preciso mudar o nome dele pra uma CG125. Porque tem uma versão da CG125 que é igualzinha a ele. Ainda bem que tem a possibilidade de mudar o nome. Mas depois eu faço isso. É um pokémon muito forte que você pode também conseguir no começo do jogo. Dragon Claw é o golpe que eu tô utilizando. Rapid Spin. E o Turn. Eu praticamente nunca uso. Assim como o Bite. Eu sei que ele vai ganhar um golpe de status. Mas eu não sei qual golpe que é ainda. Eu tô conhecendo o jogo aos poucos. Mas eu tive a sorte de conseguir um Cyclizar com a Nature Adamant. E é um pokémon absurdo. 139 de ataque eu tô agora. E 151 de speed. É muito forte. Eu não acho que uma Nature Jolly seria interessante pra esse pokémon. Pelo menos aqui, durante a jornada inicial, né? Porque você não precisa de mais velocidade. De verdade. Você não precisa de mais velocidade. Agora, um ganho no ataque é sempre muito interessante. E ele é um dos meus xodózinhos aqui da equipe. Agora, vamos para a ansiedade. O que falar desse pokémon, cara? É bem difícil. Porque ele, pra mim, é um dos meus pokémons preferidos de todos. Assim, eu já falei em alguns vídeos que meu pokémon preferido é o War Turtle. Eu tenho o Mewtwo como um pokémon muito, muito forte pra mim. Mas ele é um dos meus preferidos também. Só que a Tinkaton, ela... A primeira vez que eu vi ela, eu já achei perfeita. Ela tem a doçura de uma garotinha que usa uma marreta super agressiva. É incrível. Um pokémon incrível. Eu não tenho o que falar. E eu também tive a sorte de pegar uma Nature muito boa com ela. Que é uma Nature Jolly. Que aumenta a velocidade dela e diminui o Especial Ataque. Eu acredito que eu não vá utilizar Especial Ataque. Mas, por enquanto, eu tô mantendo o Draining Kiss. Que é um Especial Ataque. Ele dá um dano fraco. Mas, geralmente, eu uso contra dragões, bichos dark. Que acaba, no final das contas, tendo um dano bem satisfatório. Não vai ser meu golpe final. Eu acredito que eu vá trocar por Play Rough. Mas eu não sei ainda. Agora, Gigaton Ramer. É um golpe incrível. Você entra na batalha e você mata o bicho. É basicamente isso. Obviamente que se o bicho tiver a resistência a metálico, você não vai causar o dano que você tá esperando. Mas, 160 de poder. É um monstro de poder. Assim, o ponto fraco desse golpe, pra compensar esse poder todo, é que você não pode usar ele duas vezes seguidas. Mas, cara, você usa o Gigaton Ramer e o Draining Kiss. Já tá mais que satisfatório. Eu sinto bastante falta de um golpe de elevar status com ela. Não encontrei nenhum bom o suficiente. Então, eu decidi colocar o Brick Break. Por que? Não sei. Não tenho usado muito. Eu acho que eu usei ele somente pra passar do ginásio normal. A Ansiedade é meu Pokémon preferido. Ou melhor, a Tinkaton é meu Pokémon preferido da geração. Eu vi muita gente falando mal dele. Tudo bem, é a opinião das pessoas. Mas, pra mim, cara, ela... Primeira vez que eu vi ela, já ganhou um espaço muito especial no meu coração. Top 3 Pokémons preferidos ever. Agora, vamos lá. Esse bicho. O Hayovac. A minha pilha. A primeira vez que eu vi esse bicho, eu achei ele incrível. Eu achei ele maravilhoso. É bem legal o design dele. Só que o desempenho que eu tô tendo com ele nas batalhas não é tão bom. Mesmo ele tendo status absurdos. Mas, mesmo assim, eu não tô tendo um desempenho com ele tão bom em batalhas. Eu acredito que por não ter tantos bichos com... Não ter tantos Pokémons com as fraquezas a elétrico. Pelo menos, o que eu tenha encontrado mesmo, né? Eu usei ele, basicamente, no ginásio elétrico. Desculpa. No ginásio de água. Foi só isso, cara. Que eu usei ele pra valer. De resto, ele foi o pando de tabela. Mas, eu não entendi ainda se eu não consegui usar ele direito. Não sei. Mas, o desempenho dele, pra mim, tá bem abaixo do esperado. E, olha, ele tem status incríveis. Ele tem status incríveis, tá? 170 de velocidade, 160 de ataque. Eu ainda não sei das bases de ataque dele. Não entendo. Não sei. Mas, assim, pra minha gameplay, ele tá deixando bastante a desejar. Ele é forte, mas eu tenho que saber utilizar ele e eu não tô sabendo. Electro Ball é um golpe muito forte no bico do Kilovatrel. Eu não sei ainda a pronúncia dele, mas eu acho que é Kylo-Watrel. Kylo-Watrel. Não sei ainda. Então, pra mim, é o Kilovatrel ou o Rayovac. Tá? Eu prefiro chamar ele de Rayovac. Uproar é o, por incrível que pareça, Uproar é o golpe que eu tenho mais utilizado. Mais que Discharge, mais que Electro Ball. Me saindo muito bem com esse golpe. Já com os outros, não tanto. Não sei dizer o porquê. Não sei. Eu tô ainda conhecendo. Vamos ver se lá, mais pra frente, eu me saio melhor. Agora, o Toad Skrull. Eu acabei de pegar esse Pokémon. Eu não tinha um sexto Pokémon na equipe. Eu tava na dúvida de quem eu colocava. Não conseguia encontrar ninguém. Eu queria muito o Toad Skrull, só que eu não encontrava. Eu não encontrava ele de jeito nenhum. E quando eu encontrava, eu acabava matando o bicho sem querer. Então, eu não consegui. O meu amigo, o Bruno, ele acabou me passando um Toad Skrull com a Nature Timmied, né? Cheguei a jogar com ele. Só que ele tava com um level muito alto quando ele me passou. Ele tava level 56 quando ele me passou. Aí, eu meio que não gosto de jogar com levels muito altos. Aí, logo em seguida que ele me passou. Desculpa, Bruno, mas eu tive que pegar um segundo Toad Skrull. É, Toad Skrull. E ele acabou vindo Modest. E é uma Nature incrível pra esse Pokémon. Tem um ganho no especial ataque. Os golpes que eu tô utilizando é o Giga Dram. O Earth Power. Praticamente não utilizo o Earth Power. Não sei porquê também. Hex. Praticamente não utilizo. E Grow. O IV depois que a ability desse Pokémon é que os golpes de status sempre são utilizados por último. Então, golpes de status nesse Pokémon tem que ser muito bem utilizados. E Growth, eu acredito que não seja o caso. Porque o Growth, ele tem um ganho de especial ataque. Ele tem um ganho de ataque. Especial ataque, desculpa. Você fica vulnerável o turno que vai utilizar esse golpe. Ele vulnerável, dependendo do ataque que ele receber, não é muito agradável. É bem... É bem triste. Eu usei ele bem pouco, confesso. Eu fui usar ele agora pra matar o Titã de Dragão e finalizar com o Pato, né? E fora isso, não utilizei ele muito. Pois foi meu último Pokémon. Eu ainda não sei o quanto de jogo eu tenho pela frente. Mas tá sendo bem interessante. Esse é um time que eu tô gostando bastante de jogar. Mas se eu pudesse escolher os meus preferidos no quesito dano, no quesito força, é o Late Cinder e o Ronda. Eles são os MVPs do meu time, tá? Eles são muito bons. O que mais eu tenho que falar desse time? Bom, eu acho que é só isso. Não mudaria ninguém do time. Como eu falei, não vou evoluir o DiCaprio. O DiCaprio vai ficar comigo até o final, nessa forma. Porque eu gostei demais do Quaxley. E não gostei das evoluções dele. Eu entendo quem gostou. Eu entendo perfeitamente. Mas é isso. O meu gameplay vai ser essa. Não tô tendo problemas. Mas tá sendo bem gostoso de jogar com eles. E é isso. Esse vídeo foi diferente de tudo. Foi sem nenhum roteiro. Eu só queria mesmo apresentar a eles, o meu time, pra vocês. E falar que eu tô gostando muito de Pokémon Scarlet e Violet. É um jogo muito legal. Tem uma história muito divertida. Tem os seus problemas técnicos? Tem. Tem muitos problemas técnicos. Quem vem jogando Pokémon desde a era Blue. Vai sentir falta de uma evolução. Mas não vai se incomodar. Como é o meu caso. Bom, eu tô falando por mim. Desculpa se alguém não concorda. Mas eu tô falando por mim. E é isso. Vou finalizar esse vídeo. E falar que a Tinkaton é o Pokémon mais lindo dessa geração. Talvez das últimas gerações. É um Pokémon perfeito. Eu amo você, Tinkaton. E você vai ficar pra sempre no meu coração. E vocês, muito obrigado por me assistirem até aqui. Se puderem curtir, eu agradeço muito. Se puderem compartilhar, agradeço mais ainda. E se inscrever no canal, é... Puts, vai me deixar muito mais feliz. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.